E fazer essa festa bacana lá na Itália, Flamengo sendo celebrado, sendo anunciado, a caixinha de som, a caixona de som por ali, e deve estar bombando ali no campo, e o Flamengo sendo chamado para poder receber as medalhas, receber também o troféu, o Flamengo que é campeão do torneio internacional de abano sub-14, fazendo a festa então o Mengão, recebendo a taça, o capitão Pedro Pinho, todo mundo na expectativa, levantada, o Mengão é campeão do torneio internacional de abano sub-14, fazendo a festa, os nossos garotos do Ninho, é bandeira do Brasil, é a caixa de som, é o troféu sendo levantado, o Mengão, campeão e a festa bacana dos nossos garotos do Ninho, Marina, taça internacional na conta, nacional. Eu sou mais um favelado que veio do cocô, sou determinado em fazer acontecer, ontem humilhado, hoje exaltado, é recompensado aquele que crê, permaneceu no baixo, mas sonhando alto, todo recompensa foi no amanhecer, se o jogo virou, Deus que seja louvado, pois eu fiz acontecer, vou de meia-meia, mas já fui de vaiquer, fui menosprezado por notas condição, o guete roca alto, recalca e fala baixo, giro de superação, pra chegar no pódio foi no passo a passo, a promessa não morre não, quem te prometeu mora lá no alto, de lá vem motivação, é só questão de acreditar, quem prometeu, falou e vai dar, é só questão de acreditar, quem prometeu, falou e vai dar. Eu sou mais um favelado que veio do cocô, sou determinado em fazer acontecer, ontem humilhado, hoje exaltado, é recompensado aquele que crê, permaneceu no baixo, mas sonhando alto, todo recompensa foi no amanhecer, se o jogo virou, Deus que seja louvado, pois eu fiz acontecer, vou de meia-meia, mas já fui de vaiquer, fui menosprezado por notas condição, o guete roca alto, recalca e fala baixo, giro de superação, pra chegar no pódio foi no passo a passo, a promessa não morre não, quem te prometeu mora lá no alto, de lá vem motivação, é só questão de acreditar, quem prometeu, falou e vai dar, é só questão de acreditar, quem prometeu, falou e vai dar. Eu sou mais um favelado que veio do cocô, sou determinado em fazer acontecer, ontem humilhado, hoje exaltado, é recompensado aquele que crê, permaneceu no baixo, mas sonhando alto, todo recompensa foi no amanhecer, se o jogo virou, Deus que seja louvado, pois eu fiz acontecer, vou de meia-meia, mas já fui de vaiquer, fui menosprezado por notas condição, o guete roca alto, recalca e fala baixo, giro de superação, pra chegar no pódio foi no passo a passo, a promessa não morre não, quem te prometeu mora lá no alto, de lá vem motivação, É só questão de acreditar, quem prometeu, falou e vai dar. É só questão de acreditar, quem prometeu, falou e vai dar. Eu sou mais um favelado que veio do cocô, sou determinado em fazer acontecer, ontem humilhado, hoje exaltado, é recompensado aquele que crê, permaneceu no baixo, mas sonhando alto, todo recompensa foi no amanhecer, se o jogo virou, Deus que seja louvado, pois eu fiz acontecer, vou de meia-meia, mas já fui de vaiquer, fui menosprezado por notas condição, o guete roca alto, recalca e fala baixo, giro de superação, pra chegar no pódio foi no passo a passo, a promessa não morre não, quem te prometeu mora lá no alto, de lá vem motivação, é só questão de acreditar, quem prometeu, falou e vai dar. É só questão de acreditar, quem prometeu, falou e vai dar. Eu sou mais um favelado que veio do cocô, sou determinado em fazer acontecer, ontem humilhado, hoje exaltado, é recompensado aquele que crê, permaneceu no baixo, mas sonhando alto, todo recompensa foi no amanhecer, se o jogo virou, Deus que seja louvado.